e o bode velho eu me 5 mamando já pegamos olha o gordo estamos fazendo evento 5 boneco nosso vocês entraram com mais de 100 cadê seu sem boneca agora falar o nome na tela toma e não é que é da rachiras isso é todo time é assim aí para ver que ele vai morrer vai ficar no espera e não entra bicho agora se ele ver que ele vai dar uma chupetinha ali ó sozinho vai lá se ele não entra já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta aqui você pode vem para o rei dos cois.com.br